Porque assim, muitas vezes a gente fala ativismo judicial, tal medida é ativista, mas se perguntar para você, por que que é ativista? É possível que você tenha dificuldade em dar uma resposta sólida, e isso leva muitos autores hoje a dizerem que o rótulo ativismo judicial, ele é meramente retórico, quando você não concorda com a decisão, você critica ela como ativista, porque o rótulo já tem um certo estigma, uma coisa negativa, então você usaria, eu quero fugir disso, eu quero dar um conteúdo para a expressão.